A primeira reza do ramadã na esplanada das mesquitas de Jerusalém. Dezenas de milhares de fiéis muçulmanos compareceram nesta sexta-feira ao terceiro lugar santo do Islã, também o mais sagrado para os judeus, em um momento de altas tensões entre israelenses e palestinos. Autoridades afirmaram que as orações se desenvolveram em um ambiente tranquilo, apesar dos temores de que ocorressem novos episódios de violência. Pedimos que todos venham para a mesquita de Al-Aqsa. As coisas estão boas e sem problemas. Graças a Deus, pudemos entrar e realizar a primeira oração da sexta de ramadã em Al-Aqsa. Foi fácil vir para cá e tudo saiu bem. O local tinha sido o cenário de enfrentamentos entre palestinos e israelenses no passado, especialmente durante o ramadã, o mês de jejum obrigatório para os muçulmanos praticantes. Autoridades israelenses aliviaram as restrições para que os palestinos entrem em Jerusalém durante o período, enquanto a polícia destacou mais de 2 mil agentes para a região. Claro que temos medo de uma escalada, mas esperamos que o ramadã seja pacífico, sem tensões e que os muçulmanos possam entrar em Al-Aqsa para rezar, sem problemas entre judeus e árabes. De acordo com uma contagem da FP baseada em fontes oficiais, o conflito entre os dois países já deixou neste ano 87 palestinos mortos, entre civis e membros de grupos armados e 14 israelenses.